Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Mariana veio aqui trazer mais uma atividade muito legal. É, vamos relembrar de como fazer uma massinha com farinha de trigo? Vamos! E olha quem eu trouxe aqui, esse é o Juquinha. Olá Jardim 2, eu adoro massinha. Ah, sabe por que ele é tão colorido assim, divertido? Porque ele gosta muito de brincar de massinha. Isso mesmo, e agora nós vamos aprender, combinado? Divirtam-se! Beijos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!